O que é o Produtor Rural e contribuir com a agricultura no nosso país? Eu sou o Rafael Grimmarques, engenheiro agrônomo e produtor rural em São Gabriel do Oeste, região norte de Mato Grosso do Sul. O SPIDE tem um espectro de controle nas principais ervas da nossa região, das principais ferramentas hoje como pré-emergente. Por que se tornou essa problemática? O primeiro é o uso contínuo dos mesmos herbicidas e principalmente o glifosato. Nós não fizemos a rotação desses princípios ativos, dos mecanismos de ação. Então nós selecionamos plantas daninhas resistentes ou mesmo as tolerantes. O principal característico do capim amargoso é essa capacidade de produção de sementes e a facilidade de dispersão. Olha, o primeiro ponto é que sim, é possível controlar essas plantas daninhas. E pensando nessas plantas daninhas que têm sementes que não precisam de luz para nascer, para germinar. É o uso do pré-emergente. O pré-emergente é essencial em todo o sistema. A gente já vem utilizando o SPIDE há três anos em áreas mais problemáticas, mas nessa última safra já utilizamos em 400 hectares. Nós aplicamos o produto na dessecação da soja, antes do plantio da soja, plantamos a cultura, avaliamos todo o efeito do pré-emergente. E o mais interessante é que depois da colheita, o que nós observamos nessa área? Com o uso do pré-emergente, onde havia o SPIDE, a área ainda estava no limpo, mesmo após a colheita. E onde era testemunha, sem o pré-emergente, a área já estava com plantas daninhas. O SPIDE tem trazido para a gente uma maior flexibilidade na aplicação do pós-emergente, tem entregado áreas mais limpas no final do ciclo da cultura, economia de uma aplicação de glifosato e o menor banco de semente para a próxima safra. E o principal ponto deste produto é que o SPIDE tem facilidade em passar a palha, um dos pré-emergentes que mais passam a palha. A semente está onde? Está no solo, está embaixo dessa palha. Então ele tem mostrado um controle muito bom de diversas plantas daninhas. O capim amargoso, bulva, corda de viola, entre outras plantas daninhas. Nas nossas áreas, onde foram feitos o manejo com o SPIDE, tem nos ajudado no acréscimo de produtividade. A cultura, ela cresce e se desenvolve sem a presença da competição das plantas daninhas. Todos os nutrientes, todo o espaço e toda a luz está disponível para a cultura, no qual ela consegue converter isso em altas produtividades. Eu recomendo a utilização de SPIDE, é uma ferramenta útil e necessária hoje em dia com a dificuldade do manejo de ervas de difícil controle. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti